O ano passado, quando o Thiago mudou, foi para 10, eu até tinha comentado que seria uma boa, né? Conversei com o Thiago e tudo, seria uma boa se eu pudesse ficar com a 7, né? Mas aí a direção optou por dar um tempo a mais e tal, esperar acabar o ano e tudo, e esse ano acabou concretizando aí. E claro que a numeração é igual ao futebol, meu amigo, se você não chegar dentro de campo e não jogar, o número não vai adiantar nada. Não adianta ser o 10, ser o 7, ser o 8, ser o 9, se não chegar lá dentro e não mostrar, o número não adianta nada, né? Mas eu fico muito feliz, né? A gente está podendo usar a 7, que grandes craques aí usam, não só no Fluminense aqui, mas em vários clubes por aí, no mundo afora. E eu fico muito feliz de estrear o número e fazer um gol aí, muito feliz. Não, 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 não.